Eu não consigo te evitar, eu tô tentando te deixar pra trás Eu sei que é pecado, mas se eu fico com você, eu quero mais Eu tô tentando controlar esse desejo louco de te ver Você me ignora e é por isso que eu gosto de você Fora que você beija tão bem, sabe o jeito certo de fazer Tudo errada nunca tem ninguém, faço tudo pra te convencer Eu quero bons momentos com você, então faz como da última vez Me liga do nada e vem me ver, acabar com essa timidez Eu quero bons momentos com você, faz como da última vez Me liga do nada e vem me ver, acabar com essa timidez Eu quero bons momentos com você, faz como da última vez Me liga do nada e vem me ver, acabar com essa timidez Eu quero bons momentos com você, faz como da última vez Me liga do nada e vem me ver, acabar com essa timidez Eu quero bons momentos com você Os momentos com você, faz como da última vez Me liga do nada e vem me ver, acabar com essa timidez